Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar as principais peças e especificações técnicas para você que tem uma Yamaha XT660R 2005 a 2018. Esta Yamaha vem equipada com motor 4 tempos monocilindro com disposição vertical, e duas fálvulas por cilindro, OHC, SOHC carter seco, refrigerada com líquido, com 660 cilindradas, e potência máxima de 48 cavalos a 6000 RPM. A Yamaha XT660 é alimentada por injeção eletrônica combustível a gasolina, e o seu tanque tem capacidade de 15 litros incluindo reserva. A ignição é TDI, tem partida elétrica, utiliza bateria 12 volts de 8 amperes selada, o câmbio é manual sequencial de 5 marchas, ela pesa 181 quilos, e tem capacidade máxima de carga de 186 quilos. Tem suspensão dianteira de garfo telescópico com 43 mm de diâmetro e curso de 225 mm sem ajuste, e suspensão traseira monoshoque com link ajuste de pré-carga de mola. A roda dianteira é aro de aço raiada de 21 polegadas de diâmetro e 1,85 polegadas de largura, e a roda traseira de aro de aço raiada de 17 polegadas de diâmetro e 2,75 polegadas de largura. O pneu dianteiro é o 90-90-21-54S com câmara, e o pneu traseiro é o 130-80-17-65S com câmara. O freio dianteiro é de disco flutuante ventilado de 298 mm, com pinça de dois pistões sem ABS, e o freio traseiro é de disco ventilado de 245 mm, com pinça de um pistão sem ABS.